Era uma vez, lugares, personagens, aventuras incríveis, que no meio da fantasia trazem o máximo rigor científico e os resultados finais mais incríveis. Uma rubrica da fábrica Centro de Ciência Viva de Aveiro, especialmente dedicada aos mais novos, em que as histórias nos levam a brincar com ciência. Era uma vez, ciência assim, com a banda às costas. Um dia, em cima da minha cama, encontrei um bloco de notas, uma estranhíssima banda, uma fita preta e o desafio, entregue a quem pertencer, quer prova científica e relatório. Uau! Recado do meu avô detetive! Um mistério para eu resolver! Peguei na lupa, para começar, quando senti logo um profundo forte, adocicado, que eu conhecia bem. Ahá! Gritei eufórico. Já descobri! Nariz detetive! A fita era da minha irmã. Ela que cheirava assim. Chamei-a, mas... Obrigada, maninho, só que a banda preta é do Pierre. Ai, ai! Suspirou. Tão linda! Parece que tem periostraco, como tem as conchas dos caracóis, para brilharem tanto. Essa fita embrulhava um perfume que ele lhe tinha oferecido. E suspirou outra vez, apaixonada. Estava explicado o cheirinho igual ao da minha irmã. Ora, se o Pierre era o namorado frances da Mana, para devolver a banda a quem pertencia, não tive outro remédio, senão pôr-me à estrada, a caminho de Paris. No local combinado, em Champs-Éguisé, entreguei o meu objeto de investigação, mas... Oh, merci-me! Minha mesmo, não é? Ahn? Tinha sido Gonzaga, o amigo argentino, quem lhe tinha emprestado, quando viu Pierre atrapalhado com o embrulho do perfume, rápido, numa pontinha mínima de tempo, num ápice, como se chama o cume fininho da concha em espiral dos caracóis, pôs-lhe na mão aquela fita. Ai, ai! O Pierre também estava apaixonado. Deixei-o a suspirar e embarquei, de banda preta às costas, rumo à América do Sul. Ui! Mas Gonzaga estava no meio de 180 rapazes que dançavam com seus pares En una monumental noche de tango. Tive que esperar que o espetáculo acabasse. Fui olhando para todos como um radar. Os detetives fazem assim. E reparei que a um dos sapatos de um dos bailarinos faltava um atacador. Uma fita preta. Quando a música terminou, dirigi-me a ele e perguntei diretamente Esta ou és tu, ó? E a resposta foi pronta. Si, hombre, gracias, mi atacador. Pedir uma prova, até porque desconfiei. Uma fita feita de carbonato de cálcio, com umas conchas dos caracóis durinha em sapatos que bailam forte no chão. Partilha, não! Mas o argentino mostrou-me grãos de areia agarrados à banda preta. Muito bem, um atacador ganha pós e isso teria bastado. Porém, uma análise em laboratório revelou que, Argentina, a areia não era. Vinha do deserto, mais propriamente do Saara, África, Egito. Lá fui para a africana caluraça das dunas intermináveis. E rapidamente percebi, observador, que os camelos todos usavam panos enrolados na cabeça para reter o suor, manter a umidade no corpo, para se protegerem da temperatura, como fazem as conchas aos caracóis. Quer dizer, todos os camelos, menos um. Então, fácil, o dono da banda preta era aquele dromedário sem fita. Apretei-lhe e assentava perfeitamente. Mas o tratador disse, só que dele mesmo ela não é. Oh, não! Um dia, o camelo transportara um fotógrafo chinês que tinha tirado a fita da sua máquina fotográfica para proteger a cabeça ao bicho. Entendi. E voei, de banda às costas, até à grande China. Bati à porta certa, entreguei a fita. Obrigada! E já estava para sair, quando ouvi. Mas essa banda preta minha não é. Só emplestada. E, de facto, para suportar o peso de uma máquina, aquela fita era fininha demais. A banda preta tinha sido só uma recordação. Na praia da Costa Nova, em Portugal, o fotógrafo tinha apanhado um simpático caracol de férias no exato momento em que ele tirava da concha a banda preta. Oh, obrigado! Quem diria! Outra viagem de banda às costas, mas desta vez para casa. Ufa! Óculos de sol, pele protegida, fui pousar-me à beira-mar, escondida num para-vento, a observar o local. Horas depois, a pista de que eu precisava. Um caracol vagueava na areia, tristíssimo, como se à procura... Com a lupa, vi que era da espécie Speia Nemoralis. Um detetive sabe. Variam o número de riscas pretas nas conchas, e as conchas são ou cor-de-rosa, ou castanhas, ou amarelas lindas. As bandas pretas ajudam-nos a confundir-se com a natureza, para escapar em... Aos tordes, por exemplo. O caracol tristinho não tinha nenhuma... Ahá! Era ele o dono da banda preta, mistério resolvido. Alguns nasciam sem banda, nenhuma era certo, mas se assim fosse, este não estava tão abatido. Tinha tirado a sua banda preta da concha, para se confundir com a areia da praia, claro, esperto, mas agora, para regressar ao campo... Arrependido, nem apetite tinha. A sua rádula, aquela espécie de língua cheia de pequeníssimos dentes, nem raspava nada. Aproximei-me devagar, pousei-lhe a banda perto, e vi. O bicho repou-lhe logo na concha, fez uma festa, de tentáculos no ar, e pé deslizando, feliz. O rastão do lado que o muco deixava era bonito como uma pintura. Muito bem! Tinha entregue a banda preta a quem ela pertencia, fotografei o momento como prova, escrevi o relatório, e depois, enquanto procurava o habitat ideal, no campo entre folhas e ervas e plantas, arbustos e paus, abriguei o bichinho perdido num terrário rigorosamente bem feito, imitando um bom ecossistema para ele. Missão cumprida. O avô ia ficar orgulhoso. Era uma vez. Ciência assim. E tu? Quando é que vais contar a um amigo tudo o que sabes sobre os sepeianemorales e fazer o teu terrário? A tarefa de biólogo desta história? Só precisas de um recipiente transparente, desinfetado com álcool para não haver bactérias ou fungos que alterem o equilíbrio interno do terrário, gravilha, pedritas, areia, terra, pelo menos um pé de alface ou de couve, água, cascas de árvore, pausitos, folhas, rede, fita cola ou velcro e um caracol. Espreita em qualquer jardim ou quintal, de manhãzinha ou à noite, com certeza apanharás um hélico aspersa, a espécie mais comum em Portugal. É tão fácil fazer um terrário. Primeiro, colocas a gravilha no fundo do teu recipiente e a seguir a areia em camadas iguais. A areia e as pedritas servem de base escoadora ao que vem a seguir a terra. Assim ela não fica empapada quando regares o terrário. A terra alimenta as plantas que garantem a vida do teu terrário. É a camada principal. Por isso, tem que ser três vezes maior que cada uma das outras. Depois, é hora de plantares. Sem plantas, o teu mini ecossistema não funciona. Elas é que renovam o ar e são a alimentação do teu caracol. E não te esqueças de regar. Com o borrifador é mais fácil. Mas se usares regador, deves fazer a água escorrer pelo interior das paredes para que não abra sulcos na terra. Falta só espalhares as cascas de pinheiro, pausitos, folhas, que vão ajudar a reter a umidade, a manter o ambiente úmido e fresco e criam locais de abrigo que o caracol vai adorar. Já está. Só tens que tapar para o morador não fugir e com rede para que o ar circule. Fita cola basta para segurar. Precisa de ir regando, claro, e de garantir que a planta se mantém viva e que o bicho tem o que petiscar. Não percas tempo. Experimenta já. É muito simples, mas se precisares de confirmar algum pormenor, podes espreitar na internet o programa Fábrica Ciência a Brincar que propõe esta experiência. Chama-se Terrário com Camadas de Ciência. Está tudo lá. Era uma vez Ciência assim. Este programa foi produzido pela fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro no âmbito do projeto Fábrica Média. Financiado pelo programa Compete uma iniciativa Cren e pela Ciência Viva Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica. Científica e Tecnológica.